Carro Mendes, agora aqui no binário do Inílio número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis, chegou a sua hora de trocar de carro e com parcelamento na nota promissória, então a Melville Automóveis tem pra você as melhores opções, quer trocar de carro, parcelado na promissória, então vem pra Melville, olha só a primeira oferta, tem pra você, aqui na Melville Automóveis, este Citroën C3 é um Picasso, ele é completão, é um carro com bancos em couro, câmbio automático, motor 1.6, o ano dele é 2015, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu time novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta o SPG, nem serasa, agora olha só este Ford Fiesta, é 1.0, ele é completão, 2012 é o ano, tá bem calçado de pneus, dá um espetáculo, neste você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta o SPG, nem serasa, é Melville Automóveis que tem pra você, aqui no binário do Inílio número 1000, as melhores ofertas com parcelamento na nota promissória, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Peugeot 207, este é um XR 1.4, ele é completão, 2012, neste você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta o SPG, nem serasa, agora para fechar as ofertas da Melville Automóveis, nós preparamos para você esta máquina, é uma MV Augusta F4, mil cilindradas, 2012 é o ano, esta vai com escapamento esportivo, mais slider, mais de 15 mil reais em acessórios, não dá para perder, nesta você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta o SPG, nem serasa, quer trocar de carro, ou quem sabe, quer comprar uma máquina, vem para cá, vem para Melville Automóveis, que tem as melhores ofertas, com parcelamento na promissória, esperando por você!